Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês o nosso bichinho de estimação, tá? A gente, meu namorado ele adotou um casal de esquilo da Mongólia E eu tava pesquisando sobre esses esquilos e eu decidi fazer esse vídeo Já que eu procurei no Youtube e não achei quase uns vídeos muito antigos, sabe? Que eu acho que pessoas precisam atualizar essas coisas sobre esses bichinhos E a gente tá em quarentena, em quarentena a gente decidiu ter um pet, né? Como a gente não pode ter cachorro porque aqui é um apartamento E além disso, cachorro dá mais trabalho, a gente adotou um casal de esquilo Agora fiquem com vocês as imagens muito fofinhas desses bichinhos, gente Eles são muito fofinhos, muito fofinhos Segue agora algumas imagens aí pra vocês verem deles Música 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 Então, né gente, vamos lá começar a apresentação aqui pra vocês Essa aqui Aqui tá, deixa eu ver Vamos medir pelos rabinhos A do rabinho mais grosso É a É o Alexander É o macho No caso, esse aqui que tá no canto é o macho Alexander E o que tá aqui na pontinha É a Emily É a fêmea Olha aí, eles aqui, ó Que bicho negocinho Mais fofo, né neném? Vocês são fofinhos Olha aí nossos ratinhos, gente Eles param assim, ó Engraçado, quando eles saem da gaiolinha Eles ficam loucos, né? Porque depois você bota ele de novo da gaiolinha Ele não quer mais ficar Aí ele já quer sair de novo É rolezeiro Que nem o papai Aí é o seguinte, gente Olha eles aí, tão vendo? É Ele A gente pegou ele com o mês de nascido Se não foi com o mês de nascido Foi quase o mês de nascido Que a história foi a seguinte Um cara comprou Na mesma loja que a gente comprou esses esquilos Só que daí Um tempo depois O esquilo que ele comprou Deu cria, entendeu? Aí ele ficou desesperado Não sabia o que fazer Levou lá no pet Pra vender Aí foi que a gente foi E comprou os filhotinhos dele Compramos dois Gente, é muito acessível também, tá? É aquela coisa, né? Em São Paulo é tudo Barato Não é barato Mas é acessível, né? Mas é A gente botou uns pedacinhos de papelão Pra eles se sentirem mais em casa Sabe? Ai, você é tão lindinho Ai, que lindo Ai, gente Eu fico de madrugada Olhando eles É fofinho demais E é isso Esse é o novo mascote do canal, tá? Eles vão aparecer bastante Bastante A gente não tá Pegando muito Porque eles são pequenininhos, né? Deixar crescer mais um pouco Pra gente começar a brincar com eles Mais do que a gente já brinca E é isso aí A partir de hoje Vocês vão começar a ver eles aí direto Ai, eu tô iluminando com meu celular aqui Eu fico muito feliz, cara Ter novos integrantes Aqui na minha casa Mas são fofinhos, né? Deixem aí nos comentários O que é que você achou Desses meus ratinhos Não são ratos, tá? É esquilos Aí, vocês deixem aí nos comentários E eu vou estar respondendo aí vocês Mas esse vídeo mesmo Esse vídeo mesmo é só pra apresentar pra vocês Os meus ratinhos Minhas redes sociais estão passando aí embaixo Eu sou o Ivo Alves E finalizo mais um vídeo aqui no meu canal Beijos e queijos